oi pessoal do youtube estou aqui com mais um vídeo para o canal pessoal esse aqui é mais um vídeo de série sobrevivência no lockcraft bom a gente está ali construindo a nossa casa também no comecinho no vídeo anterior eu passei um monte de tempo para construir só aquilo mas hoje eu pretendo construir mais mas bora lá conseguir mais coisas né porque a gente está precisando de alguns itens deixa eu ver aqui o que a gente tem no baú primeiro bola na nossa plantação de trigo ver como é que está um esqueleto novamente mas deve ser coisa da nossa cabeça vamos dizer assim encontrei aqui um capacete acho que teve alguma batalha aqui de algum monstro não sei nem como que até agora não vi monstro nenhum nesse jogo essa cara não pode bora jogar fora né o capacete nós usa por enquanto eu estou com esse boneco aqui eu não sei nem como é que muda o boneco nesse jogo eu nem vi que capacetei esse qual o encantamento que tem nele deixa eu ver qual o encantamento capuz de couro proteção 3 tá que legal e a gente tem um zumbi aqui por perto né parece que eles vão morrer também gente eu tenho que matar ele porque ele chega na água mas eu também tenho que ir para a água porque eu não estou com fogo pronto agora vamos aqui na nossa plantação de trigo ver como é que está deixa eu jogar essa carne fora novamente essa carne podre pronto acabou foi por fora já temos muitos trigos aqui e que bom vai dar para nós fazer pão né era para trazer uma inchada não trouxe ainda tem um bocado de cimento de trigo dentro do baú que era para plantar aqui é eu vou ter que plantar bem muito mais trigo já teria até ovelha aqui agora seria bom conseguir batata ou então pensar de cenoura quebrei um trigo aqui sem querer para atrair porco também já que a gente está com trigo mais reto não está com chiqueirinho ainda né então deixa a ovelha para lá ainda tem carne podre aqui de novo a ovelha depois não faz um chiqueirinho para ela além disso acho que ainda tem bastante comida aqui nesse baú tenho de vaca ó 25 cimento de trigo capacete aqui para poder se outro acabar vamos pegar picareita que a gente vai usar isso aqui isso aqui também o vrida também vai precisar na construção deixa eu colocar aqui também porta não leva também tocha não leva escada não leva quer dizer não vai levar quase tudo né graveto não leva também balde também deixa eu ver isso aqui é de carvalho eu acho então não leva também que não vai precisar bastante laje para essa casa inchado não vai precisar agora leva também leva também isso aqui deve ser de carvalho também então a gente vai precisar leva também agora vamos ver aqui realmente o que a gente tem deixa eu ver se dá já para fazer pão dá para fazer dois pão humm madeira acho que a gente tem até aqui meio suficiente mais ou menos né já para o começo então a gente fica quieto então vamos ver aqui mais o que é que eu tenho que colocar a frente comida a frente só baixa o pão madeira eu tenho pouca mas a compensação laje de carvalho eu tenho bastante vamos colocar aqui na frente também alguns algumas ferramentas que eu vou precisar e também vamos lá que a gente vai ter que plantar trigo novamente até a gente começar na casa a gente vai plantar alguns trigos aqui deixa eu pegar o cimento de trigo e colocar aqui vamos plantar aqui eu não vou aumentar a nossa plantação agora porque depois a gente vai se mudar para lá tem que levar a plantação né então deixa para aumentar depois por enquanto vai ficar desse tamanho aí mesmo agora deixa eu guardar o cimento de trigo e a enxada aqui vou guardar todas essas sementes a enxada também agora sim sabe o que eu vou fazer? eu vou fazer outro machado deixa eu ver se eu tenho um pedregulho aqui no baú porque aí a gente se esse daqui acabar que a gente só está com um aí já fica mais fácil tá hein? pegamos mais madeira é que dá para fazer dois para fazer logo o joinha vou deixar aqui eu guardo esses negócio como eu esqueci o nome graveto e aqui na frente não é colocar mais o que essa picareta já está não é coloca o vrido mesmo pronto agora vamos ali pegar madeira quero conhecer esse outro lado dessa ilha vamos dizer assim até que foi bom ter me perdido daquela casa pelo menos comecei uma nova aventura aqui né tudo mais mas é até legal até mais legal hum meio que uma pena caverna não dá tempo de explorar agora vamos embora pegar madeira para construir a casa depois nós vamos explorar é não tem muito o que ver né vamos começar a pegar madeira rapidinho bom pessoal enquanto eu vá aqui pegando bastante madeira eu vou colocar em pausa tá e daqui a pouco quando eu pegar madeira eu volto bom pessoal já voltei aqui para o meu lugar de renascimento peguei bastante madeira como vocês podem ver agora eu vou transformar tudo em tábua cadê aqui a bancada vamos para a bancada peguei bastante de cavalo escuro também que eu acho que vou prestar para algumas coisas se não quiser eu faço outras construções né vou transformar logo tudo em tábua vai dar bastante madeira tábua quer dizer agora pera ai deixa eu vim aqui no balco só que eu já tenho que guardar para ter um pouco de espaço aqui tá tampando quase todo o espaço que eu tenho vamos colocar aqui no balco algumas vamos deixar outras aqui agora vamos aqui para a de cavalo a de cavalo também foi bastante vai dar bastante também foi muito a de cavalo é bom que a gente também vai precisar bastante dela é bom que a gente também vai precisar bastante dela agora sim agora deixa eu ver a gente vai precisar mais alguma coisa acho que lá de cavalo por enquanto não agora vamos ver aqui o que é essencial para a gente ir já para a construção da casa aqui a frente eu vou ter que ter isso aqui bastante tabu de cavalo e também laje agora bora lá né acho que a gente tá meio que bem equipado só comer um aqui no que já me deu fome pronto a gente coloca a comida aqui na frente para quando precisar agora deixa eu ver como é que tá ficando e o que é que eu vou fazer tá ficando mais ou menos acho que eu vou fazer esse mesmo esquema lá atrás mas só que sem as portas e as escadas agora vamos lá começar novamente essa construção que vai demorar bastante de razão começando a colocar bloco no lugar errado peraí agora sim a machada é muito mais inteligente foi uma boa ideia ter deixado a desmaçada aqui pelo menos a gente vai quebrando as madeiras que eu colocar no lugar errado agora deixa eu ver porque eu tenho que cronometrar bem aí aqui vem dois viridos não gosto quando eu faço isso eu não sei se eu faço três janelas aqui ou só então duas acho que vou fazer três pelo menos da maior qualquer coisa depois eu faço um segundo andar em cima deixa eu colocar aqui agora eu vou fazer tipo uma escada para eu subir lá para saber como é que eu vou ficar fazendo pronto aqui anúncio deixa eu retirar aqui já retirei aqui a gente vai tapar duas colunas pronto agora vamos no outro pronto acho que agora não tem tanto erro não aqui a gente só colocando mais duas outra aqui agora vamos deixar o vídeo aqui na frente não deixei vamos ligar de uma laje de reche agora bora colocar vrido pera ai assim desse jeito ok assim mesmo agora sim tá ficando meio que certo agora vamos continuar aqui pronto agora que foi do de madeira agora tem que ter duas de vidro deixa eu em casa produzir uma panela que a gente vai precisar quebrar a terra de vez em quando ai a gente é bom ter uma panela cadê deixa eu pegar graveto aqui ai já que eu não quero usar outras madeiras eu vou usar essa de eucalipto não quero usar do eucalipto cadê a deucalipto ah faz tudo pronto ai que daqui a papapá ai vamos fazer de bloco de pedra que é melhor vou ir pra cama fazer de pedra que é melhor né e mais eu não vou ter bloco de pedra pelo jeito eita tudo doido cadê pra mim que eu tinha bloco de bloco de pedra nossa não tenho bloco de pedra bloco de pedra deixa eu ir ali pegar rapidinho aqui eu encontro outra caverna enquanto eu tava é procurando pegando madeira quer dizer vou dar esses blocos de aves na frente ai a gente aproveita e encontra o ferro qualquer coisa a gente constrói de ferro mesmo mas só que vai demorar mais um pouco né porque o ferro ainda tem que criar a barra de ferro nossa pelo visto bastante ferro vai dar pra criar mais algumas armaduras mas também vamos pegar pedra né pra quando a gente precisar nem sei quantos bloco de ferro foi mas quando a gente sai de casa pra construção quando a gente sai ali do nosso pequeno utensílio vamos dizer assim sei lá o que a gente deixa esse ferro derretendo e depois vem atrás dele eu não sei porque mas em todos os episódios eu sempre construo uma parte da casa apenas uma é o que da tempo porque tem muitos imprevistos sei lá pegar bastante pedra pronto por enquanto tá bom não tem mais ferro mas vamos deixar pra próxima vez que a gente vier aqui vamos rapidão em casa rapidão 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 aqui oi o que que é isso um cortador de pedra não eu já baixei esse negócio ai que me esqueci o nome a bancada uma vara de pesca não eu quero uma pá pronto agora vamos guardar guardar não vamos colocar aqui na fornalha pegar o vrido colocar todos esses blocos de ferro aproveitar o carvão que ta ai vamos guardar essas outras coisas no pau porque o dia já vai acabar mas tem uma zona também que eu tava pegando um negócio que me esqueci o nome guarda 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 bastante coisa bloco de terra não por enquanto só agora deixa eu me equipar aqui o que que eu vou colocar onde que eu ia colocar o que aqui eu ia colocar pra aqui já que a noite saiu bora dormir a gente construiu pelo menos uma parte da casa parece que em cada vídeo vai ser uma parte da casa cada vídeo uma parte da casa nasceu o trigo mas vamos deixar o trigo pra lá por enquanto agora vamos aqui pra construção dessa casa esse espaço é um pouco pequeno enquanto eu vou quebrando aqui blocos de terra eu vou colocar em pausa senão não vai dar nem pra construir essa parte da casa hoje nesse vídeo boa pessoal boa parte da terra que eu trai de lá eu peguei e coloquei aqui pra minha frente da casa ficar mais plana né não ficar só o lago mas depois eu vou fazer um barco pra gente pra sair de barco aí nesse lago e aqui olha o tanto de terra que eu tive que tirar pessoal eu tive que ir em casa construir outra pá pra poder vir terminar de tirar a grande quantidade de terra que tem aqui agora vamos voltar aqui a construção da nossa casa né pra gente ver se termina pelo menos uma parte hoje novamente peraí tem duas de... agora tem que ser duas de vidro peraí, outra aqui outra aqui, outra aqui outra aqui de novo aí peraí deixa eu conometrar bem já coloquei em lugar errado chega lá em cima e coloca melhor isso aqui ok vou colocar dois aqui agora eu tenho que voltar subir de novo aí eu coloco dois aqui em cima coloco mais quatro vridos espanhol de vridos quer dizer agora pega a taba fecha aqui deixa eu ver se ficou certo pronto, ficou certo novamente agora a gente só vai fazer mais uma janela e terminar essa parede aqui pronto, ok e agora pera lá a gente traz mais duas pra cá fizemos agora são duas de vidro aqui vai ser as duas de vidro aqui aqui tampa as duas paredes três paredes ok o que é aqui peraí deixa eu ver como é que vai ficar ser dois de vidro dois de vidro é aqui então só basta a gente colocar... deixa eu aproximar aqui coloco mais dois blocos aqui mais dois blocos lá em cima agora desce um coloco outro bloco aqui coloco os dois de vidro aqui aqui ok vamos só terminar essa parede aqui pra nós ir pra casa aqui já anoiteceu novamente vamos aqui pronto, ficou correto do jeito que eu queria que ficasse agora vamos pra casa dormir se não daqui a pouco aparece monstro eu morro e perdi tudo que eu tenho inclusive ali já vem dois zumbis mas só que eu já vou estar dormindo quando eles chegarem aqui eu vou pegar padrão e espalhado nilo vamos amanhecer rápido cadê os bichos os bichos tem ali vamos afastar um pouco deixa eles vindo vai morro logo nossa não sabia que esse zumbi daqui derrotou tá assim nesse jogo eles não morreram ainda não foi? já que ainda tava vivo nossa os bichinho pra demorar morrer mas agora vamos voltar aqui a casa né vamos ver como é que tá ficando bom essa foi a segunda parte do meu gachinha aqui sem querer essa foi a segunda parede da casa levantada né isso era o que a gente ia fazer hoje mas só que ainda sobrou um tempo então bora colocar umas lajes de quartos quartos não eu tô acostumado com aquelas lajes branca bem legal mas por enquanto eu não tenho vou tentar arrumar obsidia pra ir pro meu lunete vamos colocar de carvalho mesmo que é o que a gente tem né vamos colocar aqui desse jeito não gosto quando eu coloco errado mas também tem a nossa plantação de trigo né e agora foi que eu me lembrei eu plantei um trigo um acimento de trigo aqui perto nem sei se nasceu mas vamos só colocar algumas lajes aqui só pra gente ler por dentro um pouco né deixa eu vim aqui deixa eu vim aqui vamos terminar essa pequena camada né só essa quantidade de 64 pra nós ir acabando o vídeo e antes da gente ir pra nossa produção de trigo vou ver outra semente de trigo que eu plantei aqui perto saber se nasceu eu nem lembrava dela eu vim lembrar agora pouco quando eu fui pegar mais madeira deixa eu ver aqui como é que tá ficando vamos ver aqui abrir as duas portas até que vai ficar lagar essa casa pessoal aqui ó imagina quando tiver pronto que chique vai ficar que legal aqui ó vou colocar o lago na frente vamos ver daqui nosso lago ó acho que era melhor não ter tampado daqui lá acho que era melhor não ter tampado mesmo mas já que agora já foi né agora deixa mas ainda não esse lago era pra vir mais pra cá assim ó acho que depois quando eu terminar a casa eu vou aumentei esse lago pra esse lado ali pra ficar bem legal agora eu não lembro não foi que eu plantei cimento de trigo mas era só uma cimento ali ó lembrei agora vamos pegar aqui não ganhei nenhum cimento pra colocar aí novamente ah eu tenho aqui pronto vai ficar aí ela sozinha mesmo aí tá bom agora vamos lá na nossa outra plantação deixa eu só pegar pra aqui só pra fazer uma pequena marcação pra eu lembrar de um dia sabia que podia fazer um caminho ali na frente da nossa casa né bora lá rapidinho pra saber como é que vai ficar ontem eu podia deixar quieto né pra não desmatar mais deixa depois de construída e aqui até que eu cavei até que mioco bastante que aí sobrou um pouco né sobrou um pouco né mas depois eu tenho que cavar mais se eu conseguisse fazer um tnt né aí eu explodi logo aí mas era pior que podia acabar com tudo né tem essa grande chance vamos aqui pegar nossos trigos e deixa eu colocar esse outro trigo aqui no local da pá já vamos pegando e plantando mais em casa eu tenho bastante mas aqui a gente ganha mais e assim vai fazendo daqui a pouco aparece galinha e as galinhas caem cimento mas eu não posso dar por enquanto deixa eu construir o chiqueiro chiqueiro com house ele é ok tanto faz eu vou ter eu vou criar vaca galinha e ovelha eu vou ver se eu consigo pegar alguns poucos mas teria que ter cenoura cenoura é um negócio que eu não tenho e vai ser difícil de arrumar só se eu estivesse perto da velha eu pegava uma cenoura emprestada né bom pessoal esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se gostaram deixe seu like se inscreve no canal se não for inscrito obrigado a quem é inscrito e até o próximo vídeo tchau